O número de brasileiros que passaram a ter acesso à internet cresceu vertiginosamente entre os anos de 2016 e 2017. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 10 milhões de pessoas utilizaram equipamentos conectados à rede mundial de computadores no período. Proporcionalmente, o maior crescimento aconteceu entre os idosos, com um crescimento de 25,9%. Já na faixa etária entre 10 e 13 anos, o aumento foi de 4%. O IBGE apontou que os internautas em áreas rurais foram o que demonstraram o maior crescimento, saltando de 33,6% para 41% em um ano. Na área urbana, o salto foi de 75% para 80,1%. Ainda segundo o levantamento, o número de domicílios brasileiros com acesso à rede mundial de computadores também cresceu. Em 2016, eram 69,3% dos lares brasileiros com equipamentos conectados à internet. Esse percentual saltou de 74,9% em 2017. Reportagem Isabela França.